Páscoa, momento de fraternização, momento de muito amor e também momento de muita solidariedade. É nesse contraponto que o prefeito municipal, o médico Franklin Veríssimo, em parceria com a Crest Hall de Luz, que se confraternizam com 200 mães, num momento ímpar, elas recebem uma cesta básica para fazer a diferença desse dia. Nós conversamos com várias mamães e entre elas fazendo referência, porque segundo as mamães que estão presentes aqui, nenhum momento anteriormente houve. Somente na sua gestão. Aí fica aquela velha pergunta que aparenta até ser repetitiva, mas não é. De que nós estamos vivendo e construindo um novo tempo. Olá Henrique, olá a todos da TV Libest. Para mim é uma honra participar desse programa, sempre reitero isso, porque vocês fazem uma televisão muito bacana, que tem uma comunicação muito boa com os jovens, e que todas as pessoas podem assistir, é só entrar na internet. Henrique, realmente eu fico muito feliz que esse momento hoje possa estar acontecendo. Em Acarap, nós tínhamos a tradição de dar o pão e o peixe na Semana Santa, mas este ano, 2015, infelizmente me impediram de fazer isso como prefeito, através de denúncias infundadas da oposição, mas como homem, como médico, ninguém pode me impedir de fazer caridade. Eu sou uma pessoa muito caridosa, eu fico muito feliz em poder ajudar o próximo, em poder ajudar principalmente as pessoas que mais sofrem, as pessoas mais vulneráveis. Então, este ano, eu separei uma parte do meu dinheiro e escolhi este momento, que é a assinatura da Ordem de Serviço da Reforma e Ampliação da Crest Real de Luz, para doar umas cestas básicas para algumas famílias bem carentes do nosso município. Eu fico muito feliz em saber que, de alguma forma, eu estou ajudando eles a passarem uma Páscoa melhor com menos sofrimento. E eu acho que todas as pessoas deveriam exercitar isso, a caridade, a fraternidade, o amor ao próximo, independente das diferenças. Foi isso que Jesus me ensinou e essa é a minha missão de vida. Seja como médico ou como prefeito, a minha missão é ajudar e cuidar das pessoas, em especial daquelas que mais sofrem, das mais carentes, Henrique. Eu sou muito observador e o amigo sabe disso. Eu cheguei aqui e fiquei observando qual seria a reação delas, dessas mães. E no momento que você pega o microfone, a gente, você, telespectador, observa isso, veja as imagens agora, observa as imagens aí. Não, porque eu conheço a maioria de vocês pelo nome, sei onde moro, e eu sei que são mulheres guerreiras, corajosas, decentes. Então eu escolhi vocês, separei uma parte do meu salário, e comprei um presente muito simples, muito humilde, mas de muito bom coração, de muito amor, que foi essa cesta básica, pelo menos para que vocês possam ter um final de semana mais tranquilo. Eu sei que a maioria de vocês vivem uma situação muito difícil, e eu não ia conseguir dormir feliz, sabendo que na Páscoa, no momento importante da comunidade cristã, vocês iam estar, às vezes, se sentindo desamparados. Então aceito o meu presente com humildade, uma ótima Páscoa para vocês, um abraço carinhoso para vocês, e contem comigo, para o que der e para o que vier, porque eu tenho um carinho muito, 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 muito especial por cada um de vocês e pelas crianças de vocês. Um abraço, pessoal. Você é aplaudido por todas as mamães. Para nós que estamos de fora, isso serve como um termômetro indicador, dizendo que as coisas andam bem, e que está se construindo um verdadeiro novo tempo. Ô Henrique, graças a Deus, eu, longe de Pásco, sou tratado com muito carinho, porque as pessoas sabem o que eu faço com muito amor. A gente sabe que a carácia tinha muitos desafios, nós já vencemos parte desses desafios, mas nós somos muito conscientes que ainda muitas coisas precisam ser vencidas, muitos obstáculos ainda precisam ser superados. Mas enquanto eu tiver essa minha garra, essa minha juventude, esse meu amor por cuidar das pessoas, eu nunca vou deixar de fazer aquilo que eu acredito, de fazer o melhor para esse povo carente, de fazer o melhor para o meu povo, de fazer o melhor para o meu acarap. É claro que nem Jesus agradou todas as pessoas. A gente sabe que algumas pessoas, às vezes, reivindicam coisas que são do seu direito, mas eu estou aqui justamente para isso, é para ouvir e coletivamente construir uma cidade melhor, construir um novo tempo. E eu nunca vou me furtar de trabalhar. Eu não dependo só de mim, eu dependo de vereadores, eu dependo de secretários, de funcionários, dos nossos deputados, dependo do governador, dependo da presidenta, mas aquilo que está ao meu alcance de fazer, eu faço. E acho que esse sorriso, esse carinho, é uma gratidão pelo meu esforço. E isso é que me motiva a trabalhar mais.